Saudações jogadores, nesse vídeo eu vou mostrar os melhores jogos para iPhone que você vai divertir bastante. Essa lista é bem diversificada para atender vários gostos, por isso vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Se inscreva no canal. 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 Você quer viver para sempre? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, chegamos ao fim de nossa lista dos melhores jogos para iPhone, dúvidas e opiniões deixe nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, um forte abraço e até a próxima!